...convocado para se submeter à coleta de dados biométricos, dentro de um prazo estabelecido. No caso, ressalto bem, nós teremos até 29 de novembro, para que haja um encerramento dessa coleta de dados biométricos, dentro do sistema relacional, e nós temos um percentual imenso de eleitores sem biométrica, exatamente 43,3%, ou seja, 768 mil eleitores ainda não fizeram, ainda não submeteram a biométrica, e isto é muito preocupante, porque nós temos que, daqui para o final do ano, precisamente novembro, finalizarmos este trabalho, e as condições propícias, existem. Nós temos, atualmente, 12 postos de coleta de dados biométricos instalados em Fortaleza, e temos dois ainda para serem instalados. Para o melhor esclarecimento do ouvinte, praticamente, todos os shoppings de Fortaleza, existem postos de coleta de dados biométricos, não é? O Parangaba, o Rio Marquena, o Benfica, o Shopping Bloco, o Rio Marquena, Fortaleza, Iguatemi, Piaçu, todos eles têm, não é? Então, compareçam e façam, levem apenas o comprovante, um documento oficial e o comprovante de residência. Lá, não há perda de tempo, não há perda de tempo. E não precisa, quer dizer, agendar é uma opção do eleitor, mas não é obrigatório o agendamento. Ele comparece, rapidamente se submete à biometria e resolve o problema. Então, as metas de atendimento de Fortaleza, total de atendimento, para atingir a meta, nós teremos que atender 809 mil eleitores. A quantidade de atendimento de atendimento de atendimento, necessário para atingir a meta, a meta principal, a meta primária é de nove mil cento e um eleitores e estamos, atualmente, atendendo mil e quinhentos, um pouco mais de mil e quinhentos eleitores. Então, nós estamos longe da meta e eu solicito ao eleitor que compareçam o quanto antes, porque as repercussões atendimentos são muito severas. Eu posso até esclarecer logo, Rodrigo, para que o eleitor ouça o que eu vou dizer. A maioria dos eleitores imagina que, se não se submeter à biometria e, por acaso, tem o seu título cancelado, por acaso não. Por consequência, tem o seu título cancelado, ele apenas não puderá mais votar. Não, não se trata disso. Ele não poderá votar, ele está em possibilidade de receber benefícios sociais como Bolsa Família, né? De emitir passaporte, impossibilidade de matricular-se em faculdades públicas e demais instituições de ensino, possibilidade de contrair empréstimo em bancos públicos, possibilidade de tomar posse em casa do público e assim por diante. Então, tem diversas consequências e ele poderá até ter o seu CPF cancelado. porque, frequentemente, a justiça eleitoral faz um batimento de dados com a Receita Federal. Então, se aquele que estiver a sua inscrição eleitoral cancelada, também poderá ter o seu CPF cancelado. Ou seja, então, eleitor, cidadão, você viu os esclarecimentos, pela informação do presidente Haroldo. Então, é muito importante você procurar aí a justiça eleitoral e fazer seu cadastramento rápido, né? Conforme o presidente Haroldo falou, tem acessibilidade, tem várias opções de locais aí para você se dirigir. Então, porque as penalidades são, realmente, que não vale a pena se submeter às penalidades, às consequências do não cadastramento. Então, repetindo, até o dia 29 de novembro, até o dia 29 de novembro é o prazo para você fazer o seu cadastramento na biometria. Então, presidente Haroldo, e com relação à obra da nova sede do TRE do Ceará, lá no bairro do Luciano Cavalcante, como é que está essa obra, desembargador? Essa obra está bastante avançada. Aliás, desde o início, desde o lançamento da Pedra Fundamental, há aproximadamente dez anos que eu, inclusive, integrava o TRE na condição de juiz, eu participei do lançamento da Pedra Fundamental. De lá para cá, ela vem, vamos dizer assim, morosamente, mas de um certo tempo para cá, um avanço significativo e a previsão é que no início, no próximo ano, precisamente, no decorrer do primeiro semestre do próximo ano, a obra seja inaugurada. O Tribunal Regional necessita de uma sede de paz moderna, incapaz de abrigar magistrados, servidores, eleitores e advogados, é edifício moderno e amplo, com tecnologias de aproveitamento energético e diversos conceitos modernos. E é o que tem acontecido lá. A previsão de finalização é em março, precisamente, de 2020. 70% executada. A área são 29.505 metros de área construída. A obra, com aproveitamento da iluminação solar, bem como sustentará o verde existente no entorno, o parque ecológico, o sulhão para o estacionamento, restaurante aberto ao público, assim como auditório para 355 pessoas, 4 salas de treinamento que podem ser utilizadas pelos demais órgãos públicos. Ou seja, né, presidente, essa obra, ela não será só para bem servir os servidores, os juízes, né, os desembargadores, é também para receber bem o cidadão, né, o eleitor que se dirigir, ele vai ser bem melhor acolhido nessas instalações, presidente. E nós vamos aqui, com relação, presidente Aron, a designação das zonas eleitorais para receber os processos criminais conexos com o eleitoral. Como é que esse processo aí, demagador? Minha vez, há, esquecido um debate, na língua nacional, inclusive no âmbito da justiça eleitoral, né. Ainda há, vamos dizer assim, uma série de sugestões e ainda não há um consenso, né, mas de princípio, com relação à necessidade, especialização de zonas eleitorais, isso aí é indiscutível, né. Por quê? Porque nós temos que considerar que, no caso, é uma zona eleitoral, que ela tem que ter uma estrutura própria, né, o juiz terá que ter um perfil, porque, claro que todo juiz está apto a exercer, né, o seu papel em qualquer área. Porém, porém, obviamente, por exemplo, um juiz que tenha se dedicado ao longo de sua carreira somente à área cível, né, certamente ele terá dificuldade de enfrentar somente em alguns estados de federação em que a incidência é bem maior, né, de casos de processo de assinatura. Mas, a decisão do Supremo Tribunal Federal, no inquérito 4435, do Marcio Dispiano, é afirmando a competência da justiça eleitoral para julgar os crimes eleitorais conexos aos comuns de corrupção eleitoral, ativa, ativa e passiva, lavagem de dinheiro, informação com a dívida, exigiram os tribunais eleitorais numa especialização, né, de juízes e servidores, de modo a manter a celeridade e a eficiência eleitoral, é, características de seu julgamento. A, está em andamento toda essa estruturação, né, daqui de fato, aqui nós já temos uma resolução que ainda falta ser aprovada, mas já está preparada para tanto, né, e que há uma tendência natural que seja o mais rápido possível. Presidente Haroldo, com relação à implantação do processo eletrônico nas zonas eleitorais, é, o que é que o senhor tem a dizer com relação a essa implantação, presidente? Significa um avanço importante, né? Sim, o processo eletrônico na sede, segundo grau, né, e cumprindo o cronograma do TSE, implanta em 2019 o processo eletrônico no primeiro grau de jurisdição, zonas eleitorais, efetuando para isso treinamento de juízes, servidores, membros do Ministério Público e advogados, estendendo, então, treinamento até outubro deste ano. Recentemente, nós estivemos na sede da recepção da UAB, né, e a equipe foi exatamente para fazer esse treinamento para advogados. E com relação aos juízes, nós temos um cronograma de viagens para o interior, né, de encontro para treinamento dos juízes. Nós estamos aqui conversando com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desembargador Haroldo Máximo, Presidente Haroldo, aproveitando a honra da sua presença aqui no Diálogo Aberto, nas eleições passadas, nós tivemos uma eleição diferente, nós tivemos aí o surgimento das famosas fake news, né, com relação agora à próxima eleição que está chegando, como a justiça eleitoral está lidando com essa questão das fake news, presidente? Bom, na eleição passada, já deu-se início a uma estruturação, né, a uma formação de uma estrutura adequada para o controle, né, das chamadas fake news. Tanto é que nós tivemos diversas reuniões, discussões, né, e estamos, provavelmente, nesse sentido, entendeu? Mas que eu não vejo como haver uma mudança. Isso aí ocorrerá, com certeza, vai ocorrer nessas próximas eleições. Porém, nós estamos cada vez mais capacitados para enfrentarmos esse problema. Ok. Presidente, outra mudança que teve na última eleição foi com relação ao não financiamento de empresas aos candidatos, né? O senhor avalia como positivo essa mudança, presidente? Sem dúvida, não é? Isso aí evita que haja uma exacerbação, evita que prevaleça aqueles que são mais favorecidos, né, e que naturalmente, e ademais, reduz a possibilidade, ou seja, aumenta o controle. Isso reduz a possibilidade de excessos dessa questão de financiamento de campanha, não é? Ok. Presidente Haroldo, o cidadão que quiser servir à justiça eleitoral, né, como voluntário, como ele proceder? Como ele pode se colocar à disposição da justiça eleitoral? Bom, ele comparece pessoalmente na procatória eleitoral, ou então ele pode acessar, né, o site do Google, e lá tem, eletronicamente, ele se inscrever, né, e naturalmente ele será, no tempo oportuno, convocado para participar do processo. Então, finalizando aqui, presidente Haroldo, nós tivemos agora, recentemente, agora, algumas eleições suplementares, né, no Brasil e no Ceará, né, assim, em outros estados. Essas eleições suplementares, presidente Haroldo, quem é que paga essa conta, presidente? Não, as eleições suplementares, na minha opinião, é uma eleição, vamos dizer, como fosse uma eleição comum, normal, não é? Então, a justiça eleitoral arca o seu ônus. Obviamente, uma eleição resulta em ônus para a justiça eleitoral, não é? O ônus que eu falo é com relação a colocar uma estrutura inteira, né, para atuar durante uma eleição suplementar, que, naturalmente, a justiça eleitoral fazia, né? Nesse ponto aí, a justiça eleitoral, no máximo, a relação, a questão é outra, as questões outras, né, campanha, é o eleitor, é o candidato. Ok, então, presidente, nós chegamos aqui na reta final aqui da nossa conversa, né?